Rapaziada, o bagulho é assim, ó a cabra tá até suja, mano, ó Minha nota tá no meio do rolê, rolê lotado, cheio de novinha lá E eu tô o que? Gravando vídeo pra vocês aqui no bagulho, tá ligado? Bagulho é o seguinte, mano, ó Tô aqui no meio do rolê porque a notícia é urgente e eu preciso trazer esse comunicado pra vocês Então peço desculpa vocês aí de novo aí, em relação à qualidade de vídeo e coisa do tipo, tá ligado? Por não ter como gravar isso dentro do estúdio, porque é domingo, cara Domingo geralmente é o lado do evento que eu mais, o lado das coisas que eu mais gravo em evento e tudo mais E agora, como tá mais fácil pra mim esse tipo de coisa? E aí, pai, suave? Tá vendo, mano? Desculpa aí vocês, eu fui interrompido aqui e tudo mais pra tirar foto com o fã que trombou a gente aqui Mas é o seguinte, rapaziada, já vou direto ao ponto Que é o seguinte, mano, o Besseraf fez um meme novamente aí com o Rafa Moreira Besseraf fez um meme novamente Besseraf fez um meme aí com o Menotod, tá ligado? Dentro do seu Instagram, que foi direcionado pra gente aí, como vocês sabem Eu não consigo ver o Instagram dele pelo meu perfil normal, porque eu tô bloqueado Mas é o seguinte, mano, ó Bagulho que ele fez foi basicamente pegar um meme que já tinha sido feito E zoar com o Menotod, principalmente depois da polêmica que aconteceu com o Martelinho, tá ligado? Eu peço vocês desculpa ao barulho no fundo Por causa da música, eu tô aqui no estacionamento do local, porque é o local mais adequado Então, eu vou deixar esse meme passar pra vocês Mas eu quero pedir vocês muito, esse vídeo que eu tô fazendo no corre aqui Pra não dar, tipo, pra que vocês não percam a possibilidade de ver isso aqui em primeira mão No nosso canal, que busca trazer tudo pra vocês, tá ligado? Então, já se inscreve aqui, rapaziada Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais também É muito importante que vocês me sigam, tá ligado? É o local que a gente tem a maior proximidade O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quer alavancar o seu som, fazer com que ele cresça e tudo mais Basta chamar aí, tá ligado? No e-mail, marcosantecontato, arroba gmail.com E o segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs e também de games Mas enfim, vou deixar passar o vídeo pra vocês, vou ver Seraph, agora E como vocês viram novamente, o Rafa Moreira aborda a temática do Menotod Dentro do seu Instagram novamente É claro que isso, com certeza, seria apresentado aqui no canal Porque é uma coisa que pode alavancar novamente aquela polêmica E aquela treta que os dois tiveram, tá ligado? E sobre isso, rapaziada, eu já quero dar sequência aqui a uma notícia Que a gente vai comentar também dentro desse vídeo Que é relacionado ao contexto do LX ter passado a visão em relação ao martelinho Que também atacou o Menotod na virada de ontem pra hoje, tá ligado? Os vídeos estão saindo aqui no canal, tudo em primeira mão pra vocês também, tá ligado? E é o seguinte, o LX fez uma sequência de stories aí Abordando a temática do que vem acontecendo E eu vou deixar passar pra vocês aí também daquela forma Pé em Deus, tropeia Tô vendo muita gente aí, entendeu? Acreditando nesse tal de martelinho, entendeu? Tá falando várias merdas aí na internet aí O cara tá falando várias merdas aí Porque sabe que o Menotinho não pode falar dele na internet, né? Mas LX é maluco e fala Foda-se Entendeu, mano? O cara tá falando que nós é talarico Talarico é o caralho, mano Nós mandamos o Menotod embora de casa Porque o Menot tava dando em cima da minha mulher Na cara de pau mesmo, entendeu? Mas é isso, mano Seus 15 minutinhos de fama Tu conseguiu Mas na pista nós resolve E tu falou pra rapaziada brotar lá na Santa Rosa Pra saber que é o Menotê Pode brotar, pô Porque cês vão saber que é o Menotê, pô Cês vão saber que é o Menotê Pô, Menotê não é de mentira não, pô Tu mora em prédio, filha da puta Você é cria Cria da mascotista e de ódio no coração, pô Cê acha que é o quê, pô? De prédio, entendeu? Relíquia dos amigos, entendeu? Relíquia dos camuzinhos Jogador Eu vou mostrar pra jogador que ele me ensinou Me ensinou a fazer pro tu, pô Que ele me ensinou a fazer pro tu, pô Menotê, quem conhece a verdade sabe, tá ligado? Tu sabe que tu é cria de prédio, tá ligado? Não, anda de onda assim Porque desde Menotê Menotê tá na pista, tá trabalhando Vendendo empada, churro Desde Menotê LX estregando quentinha É aquele jeito, mano Hoje nós tá subindo aí, graças a Deus, mano Nós não é invejoso igual tu não, valeu? Putinha de mídia E outra, parceiro, e outra Para de dar sofrido na internet Que tu não é sofrido não Tu é playboy Tu é playboy, entendeu? Não vem com essa não E quem tá acreditando em tu aí Não gosta de nós Mas é normal Muita gente não gosta de nós Tranquilo Quem não acredita Tu é nosso fã mesmo Que tá com nós até o final Que ele pique Mas é isso, rapaziada O vídeo daqui não vai ser muito extenso Porque eu não consigo gravar muito tempo aqui Principalmente porque tem muita gente no evento Mas é o seguinte, tá ligado? Eu quero saber de vocês O que vocês acham dessa polêmica, tá ligado? Principalmente aí do LX abordando a sua opinião Relacionado ao assunto Eu sei que é um assunto complicado de trazer Porque é um artista que não tinha visibilidade Até o dia de ontem E também a gente tem o Rafa Moreira novamente Se adentrando em polêmicas Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acham disso tudo Que vem sendo apresentado pra gente Desde o dia de ontem pra hoje Expresse a opinião de vocês aqui embaixo Nos comentários Desde já Eu já peço, tá ligado? Que vocês se inscrevam aqui no canal Ativa aquele sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá ligado? É muito importante que você me siga O primeiro link aqui na descrição Nada mais era que o meu contato Pra divulgação Venha alavacar com a gente Bora divulgar aquele naipão, tá ligado? E mano, tamo junto Segundo link no meu canal de vlogs E até o próximo vídeo, rapaziada É nóis